Se você ainda não fez as compras de Natal, bom, hoje é quarta até sexta-feira, dia 23, o comércio funciona das nove da manhã às 22 horas. Na véspera de Natal, dia 24, o atendimento vai das nove da manhã até às 18 horas. Domingão, Natal, obviamente, é fechado, todo mundo tem aí o direito também de conviver esse momento mais do que especial com seus amigos e também com a sua família. E aí, na segunda-feira, o comércio retoma as atividades das nove às 18 horas. Mas tem muita gente correndo, então, e a expectativa é de bons negócios para o Natal. Joga na tela, vamos ver. Nas ruas do centro do Rio de Janeiro, muitos estão animados com o final do ano. Mas quando o assunto é dinheiro, a palavra é cautela. Ter jogo de cintura para garantir a festa de Natal sem gastar tanto. A gente está tendo que enxugar um pouco aqui e um pouco ali para fazer uma festa bonita, mas a intenção é comprar bastante coisa, fazer a alegria da família. Hoje em dia está tudo muito caro, né? Está tudo muito caro, então a gente preza, mas vê que o que cada um da família está mais precisando, né? Vai dando presentinho, lembrancinha, né? Para cada um nesse quesito, né? Esse comerciante do setor de embalagens diz que a época é a de maior movimentação, mas esse ano as vendas não foram tão boas. As pessoas na pandemia consumiam mais embalagens para delivery e nós tivemos um aumento acentuado durante a pandemia e agora nós presenciamos uma queda. Outros setores estão mais otimistas. Está vendendo mais e está otimista o negócio aqui no Saara. Está bem melhor que o ano passado e vejo o povo comprando. As lojas que vendem material para revenda estão sem mercadoria, o vizinho aqui já está sem mercadoria, ou seja, sinal que está vendendo, né? A expectativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo é que o Natal movimente 65 bilhões de reais, um aumento de 1,2% em relação ao ano passado. O setor que deve ser mais aquecido é o de hiper e supermercados, respondendo por 38,6% do total, seguido de lojas de roupas, calçados e acessórios, e os estabelecimentos especializados em artigos de uso pessoal e doméstico. Esse crescimento, após dois anos de queda, ele foi viabilizado basicamente por conta de programas de recomposição de renda, entre o Natal desse ano e o Natal do ano passado, reação do mercado de trabalhos, o nível de ocupação aumentou, a taxa de desemprego caiu, e uma desaceleração do nível geral de preços.